Eu nunca deixei de acreditar que há um Deus em minha vida, que é maior do que todos os meus problemas, e que Ele nunca me deixará sozinho. Tenho a convicção de que Deus é aquele que sempre me levanta, que nunca abandona seus filhos em tempos de dificuldade. Suas mãos estão sempre estendidas para me amparar e me guiar, mesmo nos momentos mais sombrios. Tenho fé de que Ele é a luz que ilumina o meu caminho e me dá forças para seguir em frente. Em meio às adversidades, é Ele quem me sustenta e me dá esperança de dias melhores. Por isso mantenho minha fé inabalável e confio que Deus cuida de mim em todos os momentos, protegendo-me e fortalecendo-me em cada desafio que enfrento. Minha confiança nele é inabalável, pois sei que seu amor e sua bondade são infinitos. Eu entrego minha vida em suas mãos, confiante de que Ele sempre estará ao meu lado, guiando-me e cuidando de mim com todo o seu amor e misericórdia.